Olá pessoal, voltando aqui ao chassi do Cusquinha 76 que a gente está fazendo Fizemos toda a limpeza do assoalho, o assoalho está quase pronto, quase todo limpinho já Só que tem uns podres que apareceu, o que a gente vai fazer nele? Não tem necessidade de trocar o assoalho, o assoalho é original do carro, então não tem necessidade de trocar o assoalho Só vou fazer o que? Vou recuperar a peça que está ruim, o local que está ruim Aqui ela está com uns podrinhos pequenos, vou cortar aquela peça, aquela tampinha, vou fazer a tampinha É tudo original, o assoalho, os bacalhão, tudo original, então vou manter tudo originalzinho Só vou fazer esse remendo, fazendo o desenho da chapa em volta, tá? Acompanha aí onde vou fazer, tá vendo aqui ó? Deixa eu tentar se posicionar um pouquinho Vem nessa região aqui ó, está cheio de furo, tá vendo a quantia de furo que tem? Tá todo furado o assoalho, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu quero fazer esse mesmo desenho aqui do assoalho, tá? Esse mesmo desenho Como eu não vou comprar o assoalho inteiro para trocar só um pedacinho, eu vou fazer esse pedaço aqui, tá? E coloquei uma fita devagar aqui ó, para fazer o mesmo desenho Se a gente estica demais a fita, ela não faz o desenho que a gente quer, a ondulação Então pedacinho, pedacinho, para fazer isso aí ó Gabriel, pega a frente, por favor Tá aqui ó, isolado, bora meter massa Não Vamos cortar a chapinha, fazer o mesmo desenho, a mesma ondulação que tem, tá? Vamos lá Essa peça, eu vou remover isso aqui agora E vou enxertar numa chapa em cima, tá? Para a gente fazer esse mesmo desenho aqui ó Tá bom? Tá vendo o desenho? Aqui é ruim de focar ó Olha lá ó, certinho desenho ó Olha quantia de buraco tinha aqui ó Ó, tá vendo? Ó Isso é tudo buraco Só que a assoalha é original, então vamos aproveitar essa assoalha aí, tá bom? Vou fazer a chapa e já volto aí já A gente vai modelar junto Olha quantia de furo Que tem a assoalha Bem cheio hein Olha aí por baixo Olha se tá, tá por baixo Tá assim ó Então vamos recuperar isso aí Qual os sintomas que você tem Tá aqui a medida Tá medida assim Eu virei a medida ao contrário Vamos bater aqui ó Nessa linha aqui agora Vamos fazer a marcação fora fora Vamos ver como é que fica no capo, tá? Depois a gente vem fazer o tratamento da chapa, tá? Deixa a chapa limpinha de novo Tá vendo? Começou a fazer o sinal aqui ó Na chapa já Vamos rebater inteiro Vamos ver o sinal aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tudo legalzinha, tudo limpinha com a roceirinha, sem fio nenhum. Agora eu vou passar o wash prime, a região toda, legalzinha pra gente finalizar isso aí, tá? Tchau, tchau. E nesse intervalo, eu já vou cortar lá o fundo da anjo 4x1. Passando o wash prime, esperando isso aí que é legalzinho. O fundo que eu tô usando, isso aqui, ó, é o anjo 4x1. Então, a cobertura é show de bola, tem uma cobertura legal. Só usa esse fundo, hein, cara? Na hora de bater o... Vamos ficar três mãozinhas em fundo, prime, man, e fazer o enxamento. Acompanhe a mão em fundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Vou poder secar um pouquinho, segundo a mão de fundo. Até a próxima, o instagram. Ahn, tchau tchau, tchau. Tchau Tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal